Música O Círio sempre foi um dia diferente na nossa casa e o que era mais interessante era poder acompanhar e ver aquela multidão de pessoas envolvidas, da gratidão daquelas pessoas em relação à Nossa Senhora de Nazaré e aquilo sempre me marcou. Então essa memória que me tem assim do dia diferente, um dia festivo, um dia que tinha um impacto, talvez uma comparação tão grande quanto a manhã de Natal, que é aquele dia de reunião das pessoas reunidas ali em torno da mesa, sempre foi um dia muito festivo. Música Música Música